Bom, acho que foi um jogo Mais uma vez muito abaixo do esperado Para o padrão que a gente Esperava do Fluminense Com os reforços que chegaram E vocês, quem me acompanha aqui sabe No jogo contra o Bangu Eu fiz a ressalva assim De que era apenas o primeiro jogo Era apenas estreia A gente tinha que ter calma, paciência Até porque o esquema com três zagueiros Não é fácil de ser implementado A gente já teve N exemplos aqui no Brasil Vários, vários, vários exemplos De que muitas vezes não funcionam Na maioria das vezes não funcionam Porque ou por falta de capacidade do treinador Ou por falta de capacidade dos jogadores De entender o sistema A gente tem vários exemplos aí O próprio Atlético Mineiro Tentou jogar assim Com o São Paulo Ele jogou até no 3-4-3 Mais ou menos como o Fluminense jogou hoje Só que tinha o Arana, lateral esquerdo Tinha o Guga, lateral direito A diferença é só essa Pouca coisa, né Mas me atendo aqui ao Fluminense Foi um primeiro tempo muito ruim E o pior, sabe o que? É que não surpreende Porque quando eu vi a escalação Eu sabia que novamente O Fluminense ia ter dificuldades Na criação das jogadas Na articulação das jogadas Não deu outra O Arias não fez um jogo ruim Mas o Arias Não é armador De origem A posição que ele sente Mais à vontade Que ele sempre atuou Foi aberto pela esquerda Já cansamos de falar disso aqui E no Abel E na entrevista O coletivo do Abel Ele diz que É um cara que atua mais centralizado É um cara que pode fazer muito bem Essa função Que é Depois eu vou colocar o coletivo do Abel aqui Ele falou especificamente sobre isso Já é um ponto que eu discordo Mas o Arias Tentou Caindo mais por dentro Mas não é armador Quem melhorou muito no jogo No final do primeiro tempo Foi o Martinelli O Martinelli subiu de produção Conseguiu fazer algumas jogadas Deu bons passos Finalizou Pelo menos tentou Teve que assumir a responsabilidade Já que o time Não tinha quem fazer essa função Mais uma vez Então assim Foi o primeiro tempo muito ruim É um time lento É uma defesa Que com três zagueiros Cede muitos espaços ao adversário O Aldax teve chances Duas chances claras Só no primeiro tempo De fazer o gol O Fábio fez uma grande defesa Logo no lance seguinte Fez outra Então assim É preocupante Porque a gente está Diante de talvez O segundo e pior time do campeonato Aldax e Nova Iguaçu Provavelmente vão brigar por esse posto E também estamos num estadual Muito fraco tecnicamente Porque a gente sabe Que o campeonato carioca É muito fraco E o Fluminense pegou Três times Pequenos até agora E não conseguiu se impor Diante deles Em nenhum momento O Bangu Que venceu O Fluminense Na estreia Teve diversas dificuldades No jogo seguinte Empatou ontem Com volta redonda No último minuto Jogando em casa Madureira Fazer um bom trabalho Uma física É uma física Evidentemente Mas assim É muito preocupante E aí dia 20 Tem uma Libertadores Tem uma Libertadores Tem jogo decisivo Pela Libertadores E a gente não vê Nada nesse time do Fluminense ainda É uma equipe que não está definida Taticamente É um time que ainda está perdido Que não consegue se encontrar em campo Que tem dificuldades Para fazer as transições defensivas e ofensivas Que dá espaço atrás Que é lento na hora de sair com a bola Então assim É discutível se as vaias para o Abel hoje São justas ou não Eu entendo quem Eu acho que nem a questão das vaias São os xingamentos Eu acho que o Abel é um ídolo do Fluminense Sem discutível E naturalmente o ídolo tem uma paciência um pouco maior da torcida Mas hoje não foi assim E o Abel foi xingado Eu assim Já cansei de falar isso aqui Eu não estou aqui para ficar julgando o comportamento do torcedor Torcedor ele é assim Torcedor ele não age com a razão Ele age com a emoção Então quem estava lá hoje Achou que já era o momento de não só vaiar Mas xingar o Abel Eu acho que assim A história dele Como treinador do Fluminense Tem que sempre ser preservada Por tudo que ele já conquistou Mas só que a gente está vivendo o presente As coisas estão acontecendo A temporada está começando Os jogos estão passando E a gente não está vendo nada E algumas decisões do Abel Estão sendo muito equivocadas E fica difícil a gente entender A cada jogo que passa É mais difícil entender Para os primeiros dois jogos Ele leva seis rolantes Num jogo não leva o Alves Num jogo não leva o Ganso O Alves não é relacionado para o primeiro jogo Entra no segundo Faz gol E no terceiro já é titular Eu já cansei de falar Eu não vou ficar desenhando Para quem tem má vontade de entender também Porque assim Quem me acompanha aqui no canal Quem me acompanha nas minhas redes sociais Sabe o quanto eu já critiquei o Ganso Sabe que eu não tenho esperança no Ganso Eu não tenho a menor esperança do Ganso Ser uma solução para o Fluminense na temporada Só que o Ganso É jogador do Fluminense É um jogador caro Que tem contrato aí pela frente Até o ano que vem E assim Querendo ou não Ele era o único armador Que estava disponível hoje De fato Contra o Bangu Ele era o único Que estava no banco Poderia entrar E não entrou E depois a gente vai entrar No coletivo do Abel E aí a resposta Que ele dá sobre o Ganso Para mim Deixa muito claro Que teve coisa realmente Que teve atrito entre eles E a notícia do Paulo Brisco Estava correta É só ver a forma como ele nega Então assim Então chega Sei lá Fala a verdade Fala que Que o jogador não está Que ele não reagiu bem A barração Que ele não reagiu bem As opções que ele teve Que aí pelo menos a gente vai entender Opa Tem um problema aí Então E alguém vai ter que resolver esse problema Porque vai deixar o Ganso sentado no banco Não jogando Sendo relacionado E o salário entrando todo mês Aí é mole Porque se o cara não entra Em nenhum desses três jogos Contra times pequenos Do Campeonato Carioca Desculpa O que estão dizendo é que O Ganso não serve para porra nenhuma Não serve para nada Se o cara não entra nesse jogo Ele serve para quê? Então assim É péssimo para ele Que deve estar Revoltado E com toda a razão Na minha opinião É ruim para o time Que em alguns momentos Precisa de um cara como ele E não entra E para o próprio Ebel Que fica se colocando Uma pressão desnecessária Colocar o Wellington hoje Contra o Aldax Está de brincadeira Tirar o Martinelli Tirar o Martinelli Colocou quem? O Iago O Martinelli saiu Tirou o Ares Colocou o Wellington Pelo amor de Deus Fica difícil defender Não é uma questão De Ganso entrar Ou não entrar Para mim Nunca foi isso Eu já Repito Eu não tenho esperança No Ganso Mas se o cara Está ali Ou você utiliza Até pelo custo Que ele tem Você manda embora Isso aí não serve Não serve o Mundo Nembora Remite Enfim Foi mais O Pneida entrou E foi mal Está sentindo o ritmo Indo pesado E acabou se machucando Ficou até muito tempo Em campo Porque ele já estava Puxando a perna Já estava sentindo muito Então acabou saindo Entrou o Cris Silva Que até melhorou Um pouco no segundo tempo Conseguiu dar um passo Bom para o Ganso E tal Mas mais uma vez Não foi efetivo No entanto Foi bem melhor Com o Pneida E outra sacanagem Também Outra sacanagem É com o Marlon Que termina bem A temporada Jogando muito melhor Que todos esses caras Estão jogando aí Que não é também Nenhuma sumidade Eu já cansei De falar isso aqui também Mas é apenas Sacanagem com o jogador Porque ano passado Ele teve propostas Da Europa Para sair E não deixaram o cara sair Deixaram o cara Para ser reserva De Egito Danilo Barcelos Aí termina a temporada Bem E o prêmio que tem É não ser relacionado Nem para o jogo Do Campeonato Carioca Então assim É muita sacanagem Também O recado Que está sendo passado Para o elenco Não é bom Resta saber De que lado Os jogadores vão ficar O quanto De influência Tem o Ganso O quanto A insatisfação Desses jogadores Pode pesar Porque pô Isso não dá Para explicar Desculpa E eu não preciso E eu não preciso Ver treino Desculpa Eu não preciso Ver treino Para saber disso Ninguém aqui precisa Se quiser que eu assista O treino É só abrir Me convida O Vasco já está Abrindo treino O Botafogo Vai abrir treino É só o Fluminense Abrir treino Abrir os dois treinos Aí que a gente vai ver O trabalho do Abel A gente vai poder falar Aqui muito melhor Mas eu não preciso Mas eu não preciso De treino Para falar Que hoje o Ganso Deveria ter entrado No jogo Que contra o Manguri Deveria ter entrado E se fosse o Ares Então deveria ter entrado O Ares E se dane Alguém Que tivesse capacidade Minimamente de armar o time O Fluminense tem Um time com três rolantes Com dois alas Que não agridem Que pouco agridem O Calegaro até foi bem hoje Mas para você jogar Com três zagueiros Você tem que ter Dois alas bons Dois alas que atacam Que agridem Que cruzam E que cheguem Na área para finalizar Adianta você ter Três zagueiros Dois alas E não ter meio campo Não ter quem crie Quem pense o jogo Até quando o Fluminense Vai ficar dependendo Do Iago Filipe Para criar Do Martinelli Ter que se desobrar Na marcação E chegar na frente Para criar jogadas E repito O Ares O Ares não foi Ou não foi mal O Ares fez um bom jogo Apesar de ter perdido O gol de cara Enfim Ele caiu muito Ali por dentro E deu uma boa dinâmica No meio campo Mas não é Esse jogador De distribuição de jogo Como é o Natan E como é o Ganso E quando liberaram o Casares Era muito claro Que o Fluminense Tinha que contratar Outro jogador Para essa posição Já que assim A gente imaginava Que pudesse contar Com o Ganso Mas pelo jeito Não conta com o Ganso Não conta Então não vai contratar Ninguém Vai ficar só com o Natan E o resto E o resto Quem vai armar É volante Algumas coisas Está sendo bem difícil De entender Esse trabalho do Abel Eu não Quero ficar aqui Dando porrada Injusta Mas Sinceramente Eu acho que É preocupante Depois do terceiro jogo Eu posso dizer É preocupante Porque você leva Uma porrada Do Flamengo Agora Desestabiliza Ainda mais O ambiente Aumenta a pressão E daqui a pouco O dia 20 Está aí O dia 22 Está aí Então assim Gente É Foi um jogo Muito ruim Melhorou no segundo tempo Com as alterações O Bigode entrou Teve chance O Nino entrou No lugar do David Duarte Que também sentiu A questão física O Caio Paulista Entrou mais uma vez Não fez diferença nenhuma Melhorou um pouquinho A dinâmica O Cano foi o melhor Em campo Foi muito bem Para a mina Do Fluminense Acho que Finalizou Muitas vezes Às vezes Sinaliza mal Porque ele arrisca muito Ele não tem vergonha De chutar Ele já domina A bola olhando para o gol Ele já domina Mirando o gol Dá dois toques Na bola e chuta Esse Germán Cano E com a dinâmica De jogo Muito boa Mesmo ainda Até o Abel Falou no coletivo Que surpreendeu Para ele ter aguentado O jogo inteiro E outra verdade Que a gente está Outra conclusão Que a gente está chegando É que o Cano Não pode ser barrado Pelo Fred A verdade é essa Nesse momento Não há condições Barrar o Cano Para colocar o Fred Hoje É apenas por nome É apenas por amizade É apenas por companheirismo Infelizmente Fred é ídolo Ninguém vai tirar isso dele Inclusive eu Continuo acendo Que ele pode ser Importante na temporada Mas O Cano já mostrou Que deve ser o estral do time Acho que não tem Muita discussão Então quer dizer Contra o Flamengo Ele vai voltar Com o Ili Vigod E o Fluminense Vai continuar Sem armador Ou vai tirar o Iago E vai colocar o Natan Será? Estou acreditando muito Nisso não Então assim A gente está vendo As semanas passarem Os jogos passarem E a gente não está vendo evolução Não tem evolução Não teve evolução Teve uma melhora técnica De alguns jogadores Do segundo tempo Do jogo de hoje Uma melhora técnica De alguns jogadores Do jogo contra o Madureira Isso agora Coletivamente Como time Como equipe Como padrão de jogo Eu não vi evolução nenhuma E isso me preocupa Pode ter uma estreia ruim Jogar uma porcaria Mas Pô No terceiro jogo Não mostrar evolução nenhuma Depois de toda uma pré-temporada Parece que Como eu falei Na natureza Parece que pega um catado Um catado Catando o jogador ali E vai jogar Assim É A situação Já é para alegar O sinal de alerta Porque a gente Não sabe O que pode acontecer Nesse próximo jogo Você vem aí Nessas decisões Você vem aí Tem clássico Eu estou realmente preocupado Tomara Tomara Que as coisas Posso se acertar Mas assim Está difícil E isso não é legal Para mim É É muita pressão Logo no início Da temporada Muita pressão Em cima do Abel Cria um ambiente Que não é bom Mas Eu vou fazer o que? Eu vou mentir aqui para vocês? Eu vou mentir para a torcida? Eu vou me enganar? Vou iludir? Pô Não tem como inventar Infelizmente A realidade é essa Eu vou fazer o que? Enfim Mais um jogo ruim Mais um jogo fraco Mais um jogo De uma atuação limitada Que alguns jogadores Se salvaram Tecnicamente falando Mas como conjunto Mais um jogo bem fraco Do Fluminense Neste início de temporada E agora É Fla-Flu Rezar E torcer Para uma evolução Até domingo Porque senão Vai ser difícil Com essa zaga aí Sendo sufocada Dando espaço Do jeito que dá Para esses times fracos Você imagina Para times mais fortes É preocupante Tomara que domingo A gente tenha Alguma mudança Alguma evolução O tempo é curto Amanhã Recuperação Só tem treino Sábado E depois domingo No jogo Por isso Eu acho difícil A gente ter Uma esperança Maior De grande mudança Já A partir do domingo Enfim É isso Tchau Tchau